O mastro que sustenta a bandeira nacional na esplanada dos ministérios em Brasília foi construído com o nióbio. Também está presente em outro ponto turístico da capital federal, a Ponte JK. Ele tem N aplicações que vão na transição energética, na mobilidade, na inovação tecnológica em várias áreas, como, por exemplo, em tecnologias assistivas, na área de baterias, na área de tomógrafos. 90% da produção do nióbio é brasileira. O país também é o maior exportador do produto bruto. No ano passado, o Brasil exportou 2 bilhões e 85 milhões de dólares em nióbio. Isso representou 3,5% do valor das nossas exportações de minério. E produzimos, no ano passado, aproximadamente 115 mil toneladas. Agora, o país que domina a produção também quer comandar o mercado. Para isso, o governo lançou um programa que tem como objetivo desenvolver toda a cadeia produtiva do nióbio. Essa é a principal ideia. Desenvolver produtos, pode ser intermediários, pode ser produtos finais, utilizando esse metal muito nobre. Às vezes, nós exportamos o mineral bruto e importamos, às vezes, a liga, o metal. Então, isso, essa mobilização do Ministério é para que isso não ocorra novamente com mais um mineral, com mais uma commodity.